Música Na manhã de hoje, o governador Tião Viana decretou estado de emergência nos municípios de Brasileia e Epitácio-Holândia Por conta dessa situação, desde 2011, o Acre já gastou 2 milhões e meio de reais em assistência com alimentação e hospedagem Somando a ajuda federal, o custo supera os 3 milhões de reais Reportagem de Gerson Rondon Muito boa tarde Rogério, a questão da imigração, especialmente de haitianos, entrando no Brasil pelo Acre Tomou uma proporção que foge a competência do estado e que também não tem condições de atender toda essa população Desde dezembro de 2010, mais de 6 mil, ou 6, aproximadamente 6 mil haitianos já entraram pelo Brasil Nos últimos dias, cerca de 1.200 Ainda há pouco, o governador Tião Viana assinou aqui um decreto de emergência social nos municípios de Brasileia e Epitácio-Holândia Em razão dessa situação Governador, o que é que implica exatamente esse decreto? Olha, é uma chamada de atenção ao Brasil, às instituições do estado nacional Ao que a Constituição Federal determina para as funções de estado, cada um nas suas atribuições O governo do Acre sozinho não vai dar conta dessa questão, já são mais de 5.500 imigrantes ilegais Nós temos hoje mais de 1.200 pessoas lá com a incapacidade de serem cuidadas como deveriam Porque é uma situação que foge ao controle do estado O governo do estado precisa do apoio efetivo da União Tem encontrado na presença Dilma sensibilidade no Ministério do Desenvolvimento Social Também mais falta de apoio efetivo por parte do Ministério das Relações Exteriores Que deveria dar um outro tratamento a essa questão O senhor acredita que a partir desse decreto é possível que essas ações sejam mais efetivas e mais eficazes? Olha, o alerta está dado, o pedido de ajuda está feito Nós aguardamos dois anos e quatro meses em divisão de responsabilidades Procurando sensibilizar, chamando a atenção Não deu mais para suportar da maneira que nós estávamos tratando A sobrecarga ficou muito grande para o governo do estado E assim nós esperamos uma solução mais presente Uma solução mais imediata, compartilhada com a União Sobretudo o Ministério das Relações Exteriores Para a questão financeira pesa bastante O governo já gastou mais de 3 milhões Isso implica que o governo está deixando de investir em outras áreas para atender a questão humanitária Com certeza, isso é que não é justo Mas nós temos uma ministra do Desenvolvimento Social muito solidária Desde o segundo semestre do ano passado Ela procura estar presente em apoio Só que o ministro das Relações Exteriores Que tem a solução dessa questão na mão Que exigiu o visto de entrada com o governo peruano Pedir que o governo peruano o faça E que o governo do Equador também o faça E assim nós teríamos um controle da imigração ilegal para a região O ministro das Relações Exteriores não tem a chance Obrigado ao governador Tião Viana pelas informações Esperamos que agora se resolva esse problema Muito obrigado a vocês e é o que nós esperamos Obrigado então ao governador Tião Viana E ontem na tribuna do Senado O senador Jorge Viana cobrou Uma ação mais efetiva do Ministério das Relações Exteriores Inclusive com a vinda dos representantes A Brasileia e Epitacionândia Para verem de perto A situação em que se encontram essas pessoas Gerson Rondon Para o Gazeta Lera Música 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 Música